Olá gente, eu sou a Selma da RS Limpeza Técnica Gente, hoje estou em mais uma faxina E como vocês já sabem, quando eu estou na minha faxina Eu sempre trago uma novidade para vocês Gente, e hoje eu quero trazer uma novidade para você Que há um outro vídeo que eu já fiz Eu mostrei fazendo com outro produto E hoje eu vou fazer, hoje eu vou estar utilizando outro produto também Bem gente, olha, quero mostrar para você que tem criança em casa Até mesmo você que é adulto, que tem tênis branco Pois olha, às vezes a gente usa o tênis, mas ele suja E quando é branco ele suja muito mais rápido O que acontece? Às vezes não está sujo por dentro e você quer utilizar o tênis Mas isso não é mais problema, tá gente? Isso é, acabou o seu problema com isso Porque tem uma novidade maravilhosa para vocês Eu vou estar utilizando apenas um produto, tá? Qual produto, Selminha? Olha aqui, gente, vou estar utilizando o Sif hoje Para limpar esse tênis branco Vou te ensinar passo a passo Gente, o tênis ele está bem sujinho, tá? Ele está bem sujinho mesmo, tá bom? E eu vou trazer, vou mostrar para vocês como fazer Isso você pode utilizar no tênis de adulto, tanto de criança Gente, estou curioso para saber o que eu vou utilizar para limpar o tênis, né? Bem, peguei aqui uma buchinha macia Coloco, ui, coloco uma gotinha, um pouquinho, olha a quantidade A bucha está úmida, tá gente? Você vem passando no tênis, vem esfregando Passa no tênis todo, tá? Você pode vir passar desse jeito aqui, ó Vem passando Esfregando Pode esfregar a buchinha Se você sentir a necessidade De colocar mais um pouquinho de Sif Você pode colocar Gente, por que eu já estou fazendo com Sif? Porque eu sei que o Sif, ele traz resultado, tá? O Sif, ele é maravilhoso Além de ser milagroso E vocês sabem, né? Que comigo é assim Dica boa eu compartilho Dica boa eu divido com vocês Eu não guardo só para mim Gente, outra coisa Se você sentir a necessidade De passar a escova Você pode utilizar a escova também Umedece a escova ali, né? E passa Assim, ó Pode ir passando a escovinha Porque às vezes tem esses bichinhos aqui da frente E aí você pode passar Isso é se você sentir a necessidade de passar Se não precisa, tá? Aí o que acontece Passei aqui tudinho bonitinho Eu venho com um paninho Ó E venho tirando todo o produto Gente, olha que maravilha Tá? Branquinho, branquinho, branquinho E essa criança Com certeza amanhã Ela vai para a escola com esse tênis branco Porque está branquinho, gente Limpinho Quando tem cadastro O que eu oriento você? Você tira o cadastro Né? Lava somente o cadastro Ou se a palmilha também estiver suja Você pode lavar somente a palmilha e o cadastro Ou se não, só o cadastro mesmo E você pode fazer esse processo aqui Com esse produtinho aqui milagroso Que vai ter resultado, tá, gente? Então olha só que maravilha Aí você fez nesse aqui Você vem de novo E faz no outro Vou umedecer aqui um pouquinho Né? Prontinho aqui Molhei um pouquinho a bucha E faço no outro Aqui, ó Bonitinho Esfregando Gente, é super fácil E eu indico É CIF Hoje estou indicando CIF Porque eu sei que Na maioria das casas Hoje tem CIF Gente, é um produto de baixo custo E o brasileiro, ele é assim Quando ele vê que um produto é bom Ele logo compra um produto Ele quer ter o produto em casa Basta a gente dizer que o produto é bom Ele corre lá no mercado E compra Então eu sei que você também tem CIF em casa E é baratinho o CIF, gente Super barato Super econômico Se você souber Utilizá-lo Ele vai durar Muito Eu faço mil e uma coisa Eu limpo com o CIF Eu não sou garota propaganda da CIF não, tá, gente? Mas eu indico Porque o que é bom Eu indico Olha só, gente Olha só isso aqui Olha só que resultado de milhões É esse aqui Aí passei aqui, ó Eu venho aqui com outro paninho Ó, com outro paninho E passe pra tirar todo o excesso do produto Gente, se você tá gostando dessa dica Ou já gostou dessa dica Não deixa de compartilhar Não deixa de ativar o sininho, tá? Faça sua inscrição aqui no canal Tá bom? Indica pros vizinhos Pros amigos, familiares É... Ajuda a gente a crescer, tá, gente? Ajuda a gente a crescer o canal aí A expandir E olha só, gente O resultado é esse aqui, ó Tênis branco Gostaram? Eu tenho certeza que você gostou Dessa dica maravilhosa E tenho certeza que você gostou Desse resultado de milhões Esse aqui É resultado de milhões Então é isso, meus amores Espero que vocês tenham gostado Beijo pra vocês E amanhã eu volto com outro vídeo, tá? E é isso Beijo, beijo Tchau, beijo